Ela tem um jeito que eu nem sei bro, fica até difícil de explicar Essa noite eu sei que eu já ganhei só quando eu te trombei naquela troca de olhar Ela tem um jeito que eu gostei bro, fica até difícil de explicar Essa noite eu sei que eu já ganhei só quando eu te flagrei naquela troca de olhar Essa mina é mil grau, clima tropical, já até sinto calor Só o céu e sal natural de onde eu sou De primeira já percebi que essa porra era amor Brinda a vida, fica até mais tarde, contemplando a vista da mais linda obra de arte Ela sem roupa é sacanagem, eternizando a noite vivemos o nosso auge Fim de semana, cabe ficar louca minha